Manuela, sou meu marido, hein? Falou que tu espacava ela Falou, batia, né? Não para! Ele, Jornalil, não para! Toma aqui! Tá surtando! Ele tá surtando! Porque eu tô aparecendo! Ah, vou lá então pra ele! Vai! Joga pra lua que é sucesso! A lata tá muito amassada! O Red Bull ganhou... É muito black! Ah, tá bom! Dá pra ficar muito forte! Cuidado pra não cair! Feliz aniversário! Muito obrigada! Toma aqui, Jambia News, Jambia News, Jambia, hein? Quantos aninhos? 27, Marajada! 27? 27! Tá pra hora! Com certeza! Marido que vestiu toda! Com certeza! Hoje é teu dia de princesa! Hoje é meu dia de princesa, né? Eu mereço! Vou te ter qualquer 400 gramas, né? Com certeza! Brasileiro, meu amigo! Brasileiro? Com certeza! Balança, balança, tem um muco pesado! Oi! Oi! Se quer cabelo, aí tenta! Com certeza! A mãe trabalha pra isso, né? Quantos anos no relacionamento? Dois anos! Dois anos! Dois anos! Tá feliz? Muito feliz! Muito feliz! Mano é um! Mano é um! Cadê o marido? Mano é um! Mano é um! Mano é um! Mano é um já vou pra ele! Marido, se consertei! Eita! Hoje tem! Hoje não tem! Não tem! Não tem! Eita! Olha, quanto amor, né? Quanto amor, né? Vem pegar jogo! Com certeza! Um sugrude! Não tem como! Até no calor esse amor! Até no calor! Muito grave essa situação! É que no calor é foda! No calor é foda! É só Jesus! Só Jesus, irmão! Amei ver vocês, amor! Obrigado! Um beijo, joga pra rua que é sucesso, hein! 27 da gata! Eu joguei! Eeeeeee! Eeeeeee! Eeeee! E aí